Olá, povo de Deus, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, 21 de novembro de 2020, Apresentação de Nossa Senhora. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 2, de 14 a 17 e Marcos 3, 31 a 35. Nossas leituras foram escolhidas pela liturgia para celebrar a apresentação de Nossa Senhora. Zacarias é um livro que tem duas partes bem diferenciadas no conteúdo, forma, e representam tempos históricos bem distantes. Nossos três versículos de hoje estão na primeira e mais antiga das partes, provavelmente cerca dos anos 520 a 518 a.C. O povo tinha grandes expectativas na reconstrução do Templo de Jerusalém. O pequeno trecho de hoje se encontra na terceira das oito visões de Zacarias e reforça a convicção de que Deus vive no meio do seu povo e que habita no Templo de Jerusalém. Há referência a muitos outros textos do Primeiro Testamento em que aparece a certeza de que Javé é o único Deus e que Judá é o seu povo. Há verdadeira exortação no estilo de Parênesi que começa convocando Jerusalém a uma exaltação. Essa referência bíblica quer nos levar a ver em Maria a real e primeira habitação do Senhor. É assim que foi escolhido esse texto. Foi Maria que propiciou a morada do verbo no meio da humanidade. Maria, a primeira santa morada do Messias, do Salvador. Marcos 3, 31-35 Os cinco versículos de Marcos que lemos hoje nos mostra Jesus ampliando o conceito de família. De fato, Jesus nunca se deixou prender por uma concepção estreita de família sanguínea. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É claro que Maria se enquadrava perfeitamente nessa nova maneira de conceber a família expressa por Jesus, pois ela é testemunho daqueles que desde sempre fizeram a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Como dissemos, fazemos hoje a memória da apresentação de Nossa Senhora. Não há qualquer resquício histórico ou bíblico para tal festa, que é totalmente apócrifá. Eu vou me servir da reflexão do exegeta português Fernando Fonseca, pois em matéria de textos apócrifos eu o conheço muito pouco. O que lia a respeito até me divertiu muito, mas não consegui incorporar os apócrifos na minha cultura bíblica. Diz Fernando Fonseca, A apresentação de Maria no templo não tem qualquer fundamento bíblico. São os evangelhos apócrifos que falam desse presumível acontecimento. Mas é claramente improvável que uma moça tenha sido confiada ao clero de Jerusalém num templo inacessível às mulheres. Lemos no Proto-Evangelho de Tiago. Quando a menina completou três anos, Joaquim disse, Chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada, uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor. Elas obedeceram àquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços, abençoou-a, dizendo, O Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de Israel. E mandou sentar a menina no terceiro degrau do altar. E o Senhor encheu-a de graça e ela dançou e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Os seus pais deixaram o templo cheios de admiração, louvando a Deus. A menina não procurou voltar atrás e permaneceu no templo do Senhor, semelhante a uma pomba. E a mão de um anjo oferecia-lhe o alimento. Então isso está no Proto-Evangelho de Tiago, que é um apócrifo. É tudo muito bonito, mas não tem nem fundamento histórico, porque absolutamente improvável a apresentação de uma menina, de uma mulher no templo, entregue ao clero do templo. Não tem fundamentação histórica alguma. E não tem sintonia com o realismo do mistério da encarnação também. A Santa Sé admitiu essa festa em 1372, a pedido do embaixador do rei de Chipre, Jerusalém. Mas ela só aparece no missal romano a partir de 1505. Bom, podemos aproveitar para a nossa reflexão. A apresentação de Maria pode nos ajudar a meditar sobre nossa apresentação diante de Deus. Quando amadurecemos na fé, tal apresentação é um momento de graça, é um momento de ternura e fonte de bênçãos. Precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, como o filho, a filha, que chega diante do pai e tem a certeza absoluta de que não está sendo julgado, mas amado e acolhido, amada e acolhida. Precisamos também ter na ponta da língua nossa resposta ao chamado amoroso do pai. Eis-me aqui, envia-me. Seja feita a sua vontade na minha vida. O que Maria soube fazer sem medida e com infinita confiança foi abandonar-se em Deus, aceitando o projeto de Deus para a sua vida. Então eu proponho para a gente concluir a nossa reflexão a oração do abandono do irmão Carlos de Foucault como manifestação da nossa confiança e disponibilidade diante do pai. Meu pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiseres, o que de mim fizeres eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contanto que vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou lá, dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração porque vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu pai. Amém. Um beijo no seu coração.